Báete, 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 báete Viado Itaiwaran Oi, 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 não, né, não Báete, 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 báete Viado Itaiwaran Oi, 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 não, né, não Tambaresa, humo, vini, humo, aná, báete Báete, rá, báete Oi, 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 oi Báete, 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 báete Assim meus caboclos cantam o amor e o bem querer Baete, 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 baete Piano Itaiarã, oi, 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 não dê nada Eu vou chamar os meus caboclos pra cantar Baete Baete, baete, baete Baete, 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 baete Luz que brilha no caminho, brilha em mim, brilha em você Baete, 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 baete Criar no Itaiwaran, oi, 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 não dê, não Eu vou chamar os meus cabocos pra cantar Baete, 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 baete Baete, 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 baete Assim eles cantam e dançam até o amanhecer Baete, 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 baete Criar no Itaiwaran, oi, 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 não dê, não Baete, 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 baete Criar no Itaiwaran, oi, 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 não dê, não Criar no Itaiwaran, oi, 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 oi Criar no Itaiwaran